A juventude as crianças, todos eu entro no amor Glorificado seja, bendito seja, Jesus o reitor Glorificado seja, bendito seja, Jesus o reitor A dor de cooperado, todo o povo do favor A juventude as crianças, todos eu entro no amor Glorificado seja, bendito seja, Jesus o reitor 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 Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nos reunimos então para celebrar esta Eucaristia, fazendo a memória do glorioso Márcio de São Sebastião, para o leito desta comunidade, um santo muito querido da igreja, muito querido do nosso país, a quem muitos recorrem em suas prezes, em suas orações, e temos certeza de que ele intercede junto a Deus por nós. E nós queremos então, nesse momento, iniciando nossa celebração, acolher a imagem de São Sebastião, a imagem que nos lembra, que nos figura, aquele que tanto amou a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, e teve que testemunhar esse amor com o derramamento do seu sangue, com o seu martírio. Então, com todo carinho, nos voltando para entrar na igreja, cantando, recebamos a imagem do nosso Padre. Salve, o nosso santo atueiro, foi soltado, foi requeiro, mas não foi só pelo bem. São Sebastião, o povo é fércico de Deus também, e não faz tudo. Não, 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 uma flecha não faz como acabar a sua pão. Acolhemos a imagem com uma salva de palmas. Vivendo as alegrias da caminhada jubilar de 90 anos de nossa paróquia, hoje, nossa comunidade celebra seu padroeiro. São Sebastião foi um mártir dos primeiros séculos da igreja cristã, por professar e não relegar sua fé em Cristo. O mártir é alguém que descobre o amor misericordioso de Deus. Por ele se apaixona, a ponto de o transmitir sem medo de entregar a própria vida. Supliquemos ao Pai que nos conceda a graça da santidade e a capacidade de nos posicionarmos a favor da vida e do reino de Deus. Mesmo que isso implique em perseguição e sacrifícios, a exemplo de São Sebastião. Rezemos também pelos nossos jizimistas. E agora, preparando-nos para celebrar com dignidade o mistério eucarístico, vamos fazer o nosso ato penitencial. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta celebração, onde somos convidados à vivência do amor até as últimas consequências, a exemplo de São Sebastião, reconheçamos nossos pecados contra Deus e contra o próximo, bem como nossa incapacidade de nos reconciliarmos com Ele e busquermos o perdão de Deus. Façamos um breve instante de silêncio, cada um examina a sua consciência. E confiantes na misericórdia do Senhor, restamos este perdão cantando. Senhor, que sois a plenitude, a verdade e a graça, tem de piedade de nós. Amém. Fie, fie, fie eleição, fie, fie, fie eleição. Cristo, que vos tornaste pobre para nos enriquecer, tem de piedade e de novo. Fie, 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 fie eleição. Fie, fie, fie eleição. Senhor, que este para fazer de nós o vosso nome santo, tem de piedade e de vós. Fie, fie, fie eleição. Fie, fie, fie eleição. Deus, Pai amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na festa de São Sebastião, nosso glorioso patueiro, vamos elevar a Deus o nosso louvor. Canta. Glória a Deus nas alturas, vivas na terra, aos homens que Ele amamos. Glória a Deus nas alturas, vivas na terra, aos homens que Ele amamos. Deus, Pai todo poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos. Nós nos damos graças, por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho origênito, Senhor Deus, Ordeio de Deus, Filho de Deus, Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só Vós, 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 só Vós do Altíssimo, Jesus Cristo, como Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens que Ele amamos. Olhemos. Dai-nos, ó Deus, o Espírito de Fortaleza, para podermos, instruídos pelo glorioso exemplo do vosso Márcio e São Sebastião, obedecer mais a vós do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O caminho da santidade passa necessariamente pela escuta da Palavra de Deus, que nos encoraja a fazer sempre a vontade do Senhor, mesmo em meio às perseguições ou sanos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se tiveres que sofrer por causa da justiça, sereis felizes. Não tenhais medo de suas intimidações, nem vos deixeis perturbar. Antes, santificar em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. E estáis sempre pontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vê-lo e vó pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa for desfalados, ficarão com vergonha aqueles que contrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vem direi o Senhor Deus, Seu amor estará sempre em minha frente Minha alma se gloria no Senhor Que ousa o zumbido que existe ao levo E todos os verões que livrou o Senhor Deus Comigo me agradecei ao Senhor Deus Exaltei-nos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu me dei Ele me ouviu E de todos os terores me livrou De todos os terores me livrou o Senhor Deus Contemplai a sua paz e alegrai O vosso rosto não se curta de perdão Esse infeliz gritou adeus e foi ouvido E o Senhor me libertou de toda angústia De todos os terores me livrou o Senhor Deus O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e os salvam Prova e vende qual suave é o Senhor E de todos os terores me livrou o Senhor Deus E de todos os terores me livrou o Senhor Deus De todos os terores me livrou o Senhor Deus Aleluia! 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 Ale disse Jesus aos seus apóstolos, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno, não se vendem dois pardais por algumas moedas, no entanto nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai, quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados, não tenhais medo, vós valéis mais do que muitos pardais, portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus, aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus, palavra da salvação, glória a vós Senhor. Podemos nos sentar. Meus irmãos e irmãs, hoje então temos a alegria de celebrar São Sebastião, um santo que foi do início do cristianismo, dos primeiros séculos da igreja cristã e hoje celebramos 1721 anos da sua morte. Depois de tanto tempo, o que faz com que uma memória ainda seja celebrada? O que faz com que ainda hoje nós estejamos aqui, né, expressando nosso carinho, nossa alegria de termos nesse irmão, né, Sebastião, irmão na fé, um exemplo, né, a ser seguido. É justamente a encarnação do Evangelho que ele viveu. O Evangelho que é usado na liturgia, né, da sua memória, nos traz alguns elementos importantes para a gente viver a nossa fé. Uma das coisas bonitas que o Evangelho nos traz é justamente nosso Senhor dizendo, não tenhais medo. Aqui ele fala duas vezes, mas se a gente pegar o Evangelho mais amplo, né, como está na Bíblia, aparece mais vezes, Jesus insistindo nisso, não tenham medo. O medo, né, ele paralisa a pessoa. O medo nos impede de ir adiante. Uma coisa é a gente ter cuidado, outra coisa é a gente ter medo. O cuidado é importante, a gente se preocupar com as coisas, para que, né, a gente possa preservar a nossa vida, a vida do outro, mas o medo impede a gente de ser, de existir, e principalmente aqui, de seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus nos deixa muito claro que ser seu discípulo é assumir a causa de Jesus. é assumir o Evangelho que Ele veio nos trazer. E o que Jesus falou e nos ensinou e viveu, levou Ele à morte, sem merecimento algum. Jesus não mereceu de forma alguma a perseguição que Ele teve, as injustiças que Ele sofreu, a sua prisão, a sua condenação e a sua morte. Então, Jesus está dizendo claro, deixando claro que nós não podemos ter medo, porque ser discípulo dEle é assumir o que Ele viveu e enfrentar os grandes desafios da vida, os grandes conflitos, como Ele enfrentou. não dá para a gente ser discípulo de Jesus, sem a gente entender que também nós vamos ter, né, percepções, calúnias, sofrimentos, injustiças. Se Jesus, que não tinha pecado algum, que não mereceu nada do que Ele, né, da sua vida, não mereceu o que Ele sofreu. Ele sofreu a perseguição e a morte, quem dirá nós, né? Um mundo sempre onde há injustiça, onde há maldade. E a gente sabe que isso existe até hoje. Há pouco tempo, agora, aí na Nicarágua, foi preso um bispo, depois outro bispo, 15 padres, seminaristas. Agora, o presidente, com a intercessão, né, do Papa Francisco, eles foram todos levados para Roma, mas estavam todos presos. E o bispo foi condenado a mais de 27 anos de cadeia. Por quê? Porque ele falou contra a injustiça. Ontem foram sequestradas seis irmãs, seis sobreiras, lá no Haiti. Seguestradas, entraram na compra e lá cataram e sumiram para ninguém sabe onde é que estão. Seguir Jesus, portanto, é anunciar o seu reino, é viver como Ele viveu, é ser verdadeiro, é ser justo, é ser honesto. Isso não é fácil em qualquer tempo da história. Porque sempre teremos opressores, sempre teremos pessoas injustas, sempre teremos a maldade, né? E nesse sentido, então, a primeira coisa é pensar nisso. Não ter medo de ser verdadeiro, de ser autêntico, assumindo na vida o Evangelho de Jesus. Temer, diz o Evangelho, só a Deus. Mas o temer a Deus aqui, não é ter medo de Deus. Temer a Deus significa ter medo de ofender a Deus. É querer ser obediente à vontade de Deus, né? Um dos dons do Espírito Santo, o temor do Senhor, não é ter medo de Deus. Não é achar que Deus é um castigador. Deus, antes de tudo, Ele é um Pai, um Pai que quer o bem dos filhos. E, portanto, a gente obedecer ao Pai, a gente não querer ofender e magoar o coração do Pai. Isso é temor do Senhor, não é? Não é ter medo, porque o medo, como nós vimos aqui, é contrário à fé. A fé é o risco. A fé é o risco, né? É lançar-se nos braços de Deus, é confiar em Deus. O medo nos impede de ter fé. A gente quer que tudo seja explicado, tudo tenha uma resposta. E diz o Evangelho também, Deus é o Senhor da vida. Nenhum pardal cai morto no chão sem o consentimento de Deus. Deus é o Senhor da vida e da morte. Então, quando a gente tem esse amor ao nosso Deus, nós confiamos nele como o Senhor da vida. E confiamos que a nossa vida está aos cuidados de Deus. Até os cabelos da cabeça, Ele tem contatos. Vejam, é a coisa mais insignificante, né? Ninguém conta os cabelos da cabeça. E nem se preocupa se um deles caiu, né? Mas o Evangelho está querendo nos mostrar de uma forma simbólica, que Deus tem um cuidado exagerado com a gente. Ele tem um cuidado, um amor intenso, incondicional. E Ele mostra esse amor na cruz. Enfrentando a própria morte. A morte que é o drama, né? Da vida de todos nós. Ele enfrenta a morte. Então, se Ele morreu e ressuscitou, Ele é o Senhor da vida. Portanto, como o Senhor da vida, que não deixa nem um pardal morrer sem o seu consentimento, a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está aos cuidados de Deus. Como eu dizia antes, né? Cuidar é uma coisa, ter medo é outra. E Ele fala que isso é importante para vivermos o testemunho da nossa fé. O testemunho da nossa fé. Se a gente se encontra com Jesus Cristo, se a gente se apaixona por Ele, pelo Seu Evangelho, pelo Seu ideal de vida, a gente vai encontrar, sim, barreiras, sofrimentos, incompreensões, até injustiças, maldades, mas a gente vai testemunhando. A nossa vida vai sendo um testemunho. Não é? E é isso que Ele diz. Se vocês me testemunharem diante do mundo, eu serei, né, o advogado de vocês diante do Pai, eu serei aquele que vai dizer que vocês foram fiéis até o fim. vejam como que Jesus, então, encerra o Evangelho, né? Dizendo que Ele é nosso defensor, desde que nós sejamos merecedores da sua defesa, pelo fato de sermos suas testemunhas. ou seja, o testemunho é mostrar um grande amor por Jesus Cristo. É mostrar que realmente a gente acredita e quer viver a vida com fidelidade ao seu projeto de amor. E por isso, o sofrimento é inevitável, né? Como disse São Pedro, na sua carta, né? Não tem como a gente sofrer. Somos cristãos, e não quer dizer que ser cristão vai nos livrar do sofrimento, não. Hoje, no nosso mundo, a gente tem muitas igrejas, muitas religiões, muitas pessoas pregando um Jesus muito light, né? Um Jesus que tira só do sofrimento, que não nos exige nada, que nos dá tudo. Mas me parece que a palavra de Deus nos convida a um compromisso de testemunho com o Senhor. E isso pode nos trazer sofrimento, sim. Dores, sim. Mas é aí que a gente mostra para Jesus que nós o amamos. Quando nós mostramos com o nosso testemunho que nós acreditamos nele. Que a nossa fé é autêntica. Não é uma fé de supermercado, né? Que eu só busco Jesus quando eu preciso de um favor. De alguma coisa. Mas que eu mostro que ele é meu companheiro de caminhada. E é com essa convicção, né? Desse Evangelho, dessa carta de Pedro, que fala do sofrimento. É melhor sofrer fazendo o bem do que fazendo o mal, né? Porque o sofrimento vem para todo mundo, para quem é bom, para quem é ruim. Mas nós, como cristãos, né? Sendo bons, é melhor testemunhar que nós estamos sofrendo mesmo sendo bons do que sendo pessoas ruins. É com essa convicção e com essa alegria que nós queremos, então, olhar para São Sebastião, nosso padroeiro. E nos perguntar, né? Será que não foi exatamente isso que Jesus disse no Evangelho? Que levou Sebastião a ser fiel até o fim? Com o status que ele já tinha de soldado romano. Vivia em Milão, que era um lugar que não tinha perseguição. Santo Ambrósio diz isso. Aqui, em Milão, ele não tinha perseguição. Mas ele deixa Milão e vai para Roma, onde a perseguição aos cristãos era intensa. Intensa. E lá ele ajudava os cristãos que estavam presos e doentes. Quando descobriram que ele era cristão, claro, foi preso e foi levado diante do imperador. O imperador gostava dele, de Eucleciano, tinha um carinho muito grande por São Sebastião. Ele podia usar até esse privilégio para fugir da morte. só negar Jesus. Era só dizer, não, eu me equivoquei. Eu achei que Jesus era algo bom, mas eu não vou mais seguir ele, não. Pronto, tinha acabado tudo e ele tinha sido salvo. Mas o que ele disse para o imperador? Jamais eu vou deixar de seguir o meu Jesus, o meu Deus. Aí foi levado, então, para o martírio, foi condenado à morte. Primeiro foram as flechadas, largaram e amarraram, no tronco, lá cheio de flechas. Quem foi lá foi Irene. Irene era uma mulher cujo marido já tinha sido morto pela fé. Ela foi para tirar o corpo dele e sepultar. E quando viu, São Sebastião estava vivo. Ela pegou com os outros cristãos, levou o Sebastião, cuidou dele, ele se recuperou. Ele não morreu ainda nessa primeira vez. o que ele podia ter feito? Vou voltar para Milão e ficar quietinho, porque a coisa aqui está pegando. Não. Voltou ao imperador e disse, você é injusto ao perseguir os cristãos. Aí não teve jeito mesmo. Mataram ele, afauladas, jogaram o corpo dele numa fala. Aí depois foi sepultado. Hoje tem uma grande vazia e tem sua obra lá em Roma. Mas por que ele insistiu nisso? Porque ele sabia como Jesus viveu, foi perseguido e foi morto. Denunciou a injustiça. E essa denúncia que Sebastião fez lhe custou a vida. O corpo, a vida do corpo, mas não a vida como o dom de Deus. E é isso que Jesus fala no Evangelho. Não tenham medo de queimar o corpo. Temam aquele que é Senhor da vida e que lhes dará a vida eterna se vocês testemunharem Jesus Cristo. Portanto, que São Sebastião interceda por nós, nos ajude com sua intercessão e que nós, cristãos de hoje, de todos os tempos, possamos ser pessoas que levam de fato o Evangelho de Jesus como ele fez, mesmo que isso nos cause incompreensões e sofrimentos na nossa vida. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Convido então a todos para rezarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre bons os pilatos, foi crucificado o morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao Senhor nosso Deus, dirijamos as nossas preces, contando com a intercessão de São Sebastião, na certeza de sermos atendidos, mesmo entre as provações da vida. A cada prece que for feita, nós diremos, Senhor, por intercessão de São Sebastião, atendei a nossa prece. Senhor, por intercessão de São Sebastião, atendei a nossa prece. Ó Pai, pela Santa Igreja de Deus, para que conserve a confiança em Cristo, mesmo durante as tribulações, e não se deixe dominar pelas perseguições, nós vos pedimos. Senhor, por intercessão de São Sebastião, atendei a nossa prece. Ó Pai, pelos nossos irmãos que sofrem perseguição por causa da fé e da justiça, que seus sofrimentos e o seu sangue sejam a semente da qual brotará o mundo mais humano, nós vos pedimos. Senhor, por intercessão de São Sebastião, atendei a nossa prece. Ó Pai, por todos nós aqui reunidos, participantes dessa Eucaristia, para que o testemunho de nossa vida seja para todos, sinal do Reino de Deus, nós vos pedimos. Senhor, por intercessão de São Sebastião, atendei a nossa prece. Ó Pai, pelos doentes e pelos profissionais da saúde, nós vos pedimos. Senhor, por intercessão de São Sebastião, atendei a nossa prece. Ó Pai, pela nossa paróquia, que esta caminhada rumo aos 90 anos anime e fortaleça a todos nós, para que possamos dar testemunhos de fé como São Sebastião, nós vos pedimos. Senhor, por intercessão de São Sebastião, atendei a nossa prece. Ó Pai, pela nossa comunidade, que a celebração da festa do Padroeiro acumule de bênção todos os seus membros e fortaleça a unidade. Nós vos pedimos. Senhor, por intercessão de São Sebastião, atendei a nossa prece. Ó Pai, conduzi pelos seus caminhos de paz e fraternidade nossos desimistas, que acolheram o chamado à generosidade, sendo fiéis ao compromisso de todo cristão. Nós vos pedimos. Senhor, por intercessão de São Sebastião, atendei a nossa prece. Por todos que pertencem a essa comunidade que estão trabalhando na Pernesse, na festa, na parte litúrgica também, que tanto se dedicam, se colocam a serviço na igreja para evangelizar e levar muitas pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo e amá-lo, para que Deus os abençoe e os recompense por todo o trabalho que fazem, rezeimos. Senhor, por intercessão de São Sebastião, atendei a nossa prece. São Sebastião é um invogado como aquele que nos protege contra a doença, a peste, a fome e a guerra. Nós temos muitas guerras no mundo, muitas mortes, nós temos também doenças, acabamos de passar por uma pandemia e também as nossas lavouras, a falta de chuva acaba prejudicando também. Então, vamos pedir a São Sebastião que ajude o nosso mundo a enfrentar todos esses desafios para que, liberto de todos os mares, nós possamos ter a vida. Rezeimos. Por intercessão de São Sebastião, atendei a nossa prece. atendei, Senhor, as preces de seus filhos e filhas e concedei esforço e perseverança para seguir Jesus no caminho da cruz, sendo acompanhido na glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, apresentemos no altar do Senhor o nosso firme propósito de seguir nos ensinamentos de Jesus Cristo, testemunhando com a vida se preciso for a exemplo de São Sebastião. Amém. 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 Sobre o vinho, o perna é de saudade. Bendito seja o que todos os bons. Bendito seja o que o mundo usou. Bendito, bendito, bendito seja o que Deus está sempre. Bendito, bendito, bendito seja o que Deus está sempre. Bendito e Deus são seguidas a missão. Missão de Cristo, tarefas que estão. Forma-se igreja, volta a comunidade Seja solidário, torna-se comunhão Bendito sejais em todos os bons Bendito sejais pelo índio e pelo bom Bendito, bendito Bendito seja Deus para sempre Bendito, bendito Bendito seja Deus para sempre Que a semelhça me venha a ter na fé Que a esperança me venha a ter melhor A caridade sem risco amigais No tempo justo em nome do Senhor Bendito sejais em todos os bons Bendito sejais pelo índio e pelo bom Bendito, bendito Bendito seja Deus para sempre Bendito, bendito Bendito seja Deus para sempre Bendito sejais peloiencies Bendito seja Deus para sempre Bendito seja Deus para sempre Bendito seja Deus para sempre O pão é rindo, oferta de saudade Bendito, Senhor, do mundo bom Bendito, Senhor, do mundo bom Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre 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 Amém. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Descei o nosso Senhor por tuas mãos neste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Amém. Santificai, Senhor, com vossa bênção, os dons que de vós recebemos e agora vos apresentamos. E acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Sebastião a vencer os tormentos do martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Dê-nos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. O sangue que o santo mártir São Sebastião derramou, a imitação de Cristo para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim, transformais a fragilidade humana em força e aos fratos, dais coragem para o testemunho por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestas, vos celebramos na terra, louvando vossa majestade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. E dito o que vem, em nome do Senhor, usanar nas alturas, usanar nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o porco e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 ressurreição, vindo e Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornássemos dignos de estar aqui na nossa presença e vos servimos. Aceitário, ó Senhor, a nossa morrer. Suplicantes, nos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-nos, ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Francisco como o nosso Bispo José Roberto e os bispos do mundo inteiro os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-nos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa paz. Concevei-nos, Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, São José, seu Esposo, os apóstolos, São Sebastião, nosso Padroeiro e todos os santos e santas que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos com Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a voz deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente os somos, por isso, podemos rezar confiantes. Pai nosso, felicidade dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, que daremos hoje a vossa paz. Ajudá-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardando a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disser-se aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a humildade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. Amém. Vem de Deus, que te dá os pecados no mundo. Vem de verdade de nós. Vem de Deus, que te dá os pecados no mundo. Rei de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais os recados no mundo Trai-nos a paz, trai-nos a paz Senhor, a nossa paz Quem perde a sua vida por causa de mim Vai encontrá-la, diz o Senhor Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Virei desde minha orada Mas dizei uma palavra Se serem salvo Senhor, eu não sou digno Senhor, eu não sou digno Amém. 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 Oremos. Senhor, os sagrados mistérios que comungamos, nos concedam a fortaleza de ânimo que levou o santo mártir São Sebastião a ser fiel no nosso serviço e vitorioso no martírio, por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, o Senhor esteja convosco, que está no meio de nós. Deus, nosso Pai, por intercessão de São Sebastião, abençoa esses pães que vão nos entregar às nossas crianças e recebam sempre a vossa bênção, a fim de terem saúde, paz e proteção contra todo o perigo e todo o mal, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 as arrecadações das festas do Carlinhos, a gente coloca nas obras e o Dízimo mantém todo o trabalho da nossa comunidade então vamos ouvir a mensagem lembrando ainda que temos a festa após a bênção o encerramento da missa temos a quermessa, hoje é o último dia acaba hoje a nossa festa vai ter o show do Alexandre Sérgio Augusto então vai ter o show dele hoje na quermessa então vamos dar uma passadinha aí para estudiar o trabalho estamos iniciando mais um ano o ano de 2024 o ano jubilar para a nossa paróquia que irá celebrar 90 anos normalmente no mês de janeiro paramos para refletir sobre esse novo ano que se inicia nossas metas nossos projetos profissionais pessoais financeiros tudo aquilo que queremos e esperamos que aconteça esse novo ano o importante que essa reflexão ocorra ocorra também ocorra também com a nossa fé e com o dízimo precisamos refletir como podemos melhorar nosso relacionamento com Deus e cabe a cada um olhar para dentro de si e compreender o que deve ser feito é rezar o terço melhorar as orações através de leituras orantes da Bíblia através do dízimo ao longo de 2023 compreendemos mais sobre o dízimo as suas dimensões que o dízimo que o dízimo é o reconhecimento de que tudo o que temos hoje seja bens materiais e as graças alcançadas recebemos de nosso pai e reconhecemos que tudo é dele portanto o dízimo é a devolução do que a ele pertence demonstrando a nossa gratidão enfim então sim refletir como será o meu dízimo esse ano também é uma meta a ser estabelecida nesse momento o que vou me propor a realizar se não sou dizimista esse ano passarei a ser como está sendo a minha oferta no ano de 2023 aprendemos também a importância do dízimo como forma de frutificar os bons os dons que Deus nos deu e nos colocarmos a serviço do reino então que nesse ano de 2024 cada um de nós possa concretizar esse ato de amor e de fé obrigado pelo ano de 2023 e junto vamos com caminhar nesse novo ano que se inicia que nosso Senhor caminhe junto de nós e que Jesus seja a nossa luz e guia nessa caminhada Deus abençoe a todos eu quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram nesses dias né e das missas né eu agradeço a todos os leitores né que falam de liturgia os ministros o pessoal do canto lá acolhida e as pessoas que decolam também a igreja que agradece muito e vamos falar uma mensagem para o Pai é o que que nos falava que vem para se expressar nesse comédio que falar do nosso Pai agradecer primeiramente a Deus e pelo dono da sua vida o bom pastor é aquele que vai atrás da ovelha pedida que muitas das vezes nós encontramos muitas ovelhas pedidas no caminho e o senhor com o seu carisma sua dedicação seu chefe carinhoso vai atrás dessas ovelhas nós da comunidade São Sebastião temos muito a agradecer pelas vezes que encontramos essas ovelhas caídas e o senhor vem e dá a mão para nos levantar a gente da comunidade todos nós aqui queremos muito pedir a Deus que derrame chuva de bênção sobre sua vida sobre a sua saúde sei que não é fácil ser esse bom pastor mas como foi falado né da ser honesto seguir o exemplo de São Sebastião é se entregar a vida e muitas das vezes o senhor entregou a sua vida para a nossa cidade para a nossa comunidade para quantas houve ele perdida estava caída à beira do caminho e o senhor chegou com o seu jeito carinhoso caridoso com simples sorriso mais honesto falando do bom pastor e nós hoje a comunidade de São Sebastião quero muito te agradecer pelo seu dom que o senhor tem por cada um de nós queremos contar a todos para retar um Ave Maria agradecendo a Deus pelo dom da vida do nosso bom pastor Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita ao fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém muito obrigado obrigado pelas palavras obrigado pelo presente como a Cláudia disse são tantas pessoas envolvidas numa festa na parte litúrgica quem organiza decora limpa às vezes se liga sozinha não parece a gente chega está tudo limpinho a comunidade às vezes tem pouca gente fazendo mas graças a Deus tem quem faz ainda que poucos e a festa também a festa dá muito trabalho e eles se organizam fazem está sendo muito bonita também a pernaça só nos resta agradecer né juntos né pastor e ovelhas como podemos dizer fazer o nosso caminho de fé sempre na fidelidade eu me lembro do padre Júlio Ancelotti que trabalha com os pobres em São Paulo tem sido tão perseguido né sofre tanto aquilo que as pessoas fazem de maldade contra ele né vocês devem acompanhar um pouquinho isso na internet e ele um dia numa entrevista ele disse assim eu não luto para vencer eu luto para ser fiel vencer é uma palavra muito forte né para dizer que a gente vai vencer a gente só vai vencer na eternidade né aqui nessa terra a gente tem que ser fiel porque os desafios sempre são muito grandes mas contando com a intercessão dos santos o oposição de São Sebastião nós vamos fazendo a nossa caminhada de fé muito obrigado a todos obrigado pelas orações que também eu sei que as pessoas sempre fazem e agora nós vamos então fazer a bênção final pedindo essa bênção por intercessão de São Sebastião e encerrarmos a silência da missa o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós Deus nosso Pai que hoje nos reuniu para celebrar a festa de São Sebastião padroeiro nesta comunidade vos abençoe e vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz e na sua paz amém o Cristo Senhor que manifestou em São Sebastião a força renovadora da Páscoa vos torne testemunhas do seu Evangelho amém amém o Espírito Santo que em São Sebastião nos ofereceu um sinal da caridade divina vos torne incapazes de criar na igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor amém amém por intercessão de São Sebastião que desça sobre todos vós a benção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo amém na alegria do testemunho e de paz e que o Senhor sempre vos acompanhe graças a Deus e um Viva bem bonito ao nosso Padroeiro Viva São Sebastião Viva 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 Aplausos 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 E não bastou Não, 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 não Uma festa não bastou Pra valer o amor Não ser patião Não ser patião Volta com todos nós Não ser patião Não ser patião E a luz da terra, e a luz da terra